Fala povo azul, um minuto de cruzeiro, não se esqueça de se inscrever em nossas redes sociais, Legado Celeste. E o Gilberto cumpriu sua palavra ao contrário de uns e outros. E pra você que não lembra do Gilberto, olha isso aqui. Pony, entra na equipe do Atlético que tenta oxigenar o time. Guga, recuou mal! Gilberto dominou, o gol tá aberto, perdeu o ângulo, limpou o Gilberto, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tricolor! É do Bahia! Cai no Gregory. E o Bahia tenta matar o jogo. O Galo teve a chance de matar o jogo, é a vez do Bahia. Gilberto, condição legal, sai o goleiro, bateu! GOOOOOOOL! Bora Bahia!